Tá na boca do povão. Eu e Leona Cavalli estamos aqui na ladeira Porto Geral, em pleno centro de São Paulo, lugar que a Dália iria curtir passear. Com certeza a Dália viria aqui cheio de coisas de carnaval, cheio de adereços, de coisas coloridas. Não tenho mínima dúvida que ela viria não só para as roupas de carnaval, como também para a casa dela, né? Que a casa dela é meio que um cenário. Quem é a gostosa da tia? Quem é a coisa mais linda que eu sou? A gente veio aqui para ver se a Dália está na boca do povão, mas pelo visto, as pessoas seguindo a gente, acho que eu não preciso nem perguntar. Torcem pelo triângulo amoroso. Sim, legal. Eu acho muito legal ela com o Bernardinho e com o Heraldo. É mais moderna. É. Você apoia o trio, então? Ah, eu apoio, acho que é tudo de bom. O que seria de mim sem vocês dois? A gente sempre funcionou melhor junto. E tem uma coisa que é legal, porque os três, eles eram de alguma maneira rejeitados em casa. O Heraldo também, né? Ele foi colocado para fora de casa. A Dália também e o Bernardinho também. Está torcendo por alguém? Ah, estou torcendo para ela ficar com o Bernardinho. Por quê? Foi ela que conquistou ele, né? Ah, é, é isso. E tem uma coisa muito legal, ele apoiou muito a Dália. Com certeza. Quem me deu força para largar das drogas, quem me ajudou a construir uma nova vida. Você, o Bernardinho. Quem que vocês acham que é o pai da Ana Rosa Maria? Boa! Meu nome é Lino. É, é. Eu acho que é o Bernardinho. Ah, eu acho que é o Heraldo. Eu vou levar o carrinho dessa vez. Não, não, não. Da última vez foi você, agora é minha vez. Heraldo, você só pode estar com aquela doença da Mara, estar com amnésia. Como homens, vocês acham legal, de repente, assumir um filho que não necessariamente seja seu, mas por que vocês têm tanto caído? Não, eu não assumiria não, porque quem tem que cuidar foi o pai que fez, hein? Se o homem gosta da mulher e da criança, ele tem que assumir como filha mesmo, entendeu? Ou filho, eu não sei. Oi, Pai. Oi, Pai. Os dois querem registrar a criança. É, se ela tem dois pais, não tem outra solução. Meu amigo, eu não sei que vocês três andam aprontando, mas o fato é que pai só tem um. Não, não, nós não andamos aprontando nada, não, senhor. Como e quando a nossa filha foi concebida é o que menos nos interessa. Eu queria agradecer a participação de todo mundo e falar que esse assunto é muito importante ser discutido, não é verdade? E eu acho que é um presente para você poder ter uma personagem que desperta umas discussões tão importantes como essa. Realmente é uma personagem maravilhosa e inesquecível. E que está na boca do povão. Está na boca do povão, né? Já, gente, obrigada.